Deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Mila Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento do 1.804 de 2019, publicado no Diário do Legislativo do dia 15 de 8 de 2019, e dos senhores Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos de número 430, 519 e 524 de 2019, publicado no Diário do Legislativo do dia 26 de 7 de 2019. Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 1.811 de 2019, em 10 de 8 de 2019. Cledor Vino Bellini, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.823 de 2019, de 3 de 8 de 2019. Hudson Feliz Almeida, assistente de Recursos Humanos da Presidência da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de números 1.825 e 1.840 de 2019, em 20 de 8 de 2019. Também as correspondências de Manuel Vitor de Mendonça Filhos, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos requerimentos 1.827, 1.829 e 1.836 de 2019, em 15 de 8 de 2019. Rodrigo Pacheco, senador do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 1.872 de 2019, em 20 de 8 de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 2.655, turno único de autoria do deputado, professor Wendel Mesquita. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Nepomucemono, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Marquinhos Lemos. Vou passar para o deputado, para que ele faça a leitura do requerimento e que possamos colocar em votação o requerimento. Passo também outros requerimentos. Requerimento da comissão 43.24.2019. Excelentíssima senhora presidente da comissão de assuntos municipais e jornalização, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, maravo 5, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de Minas e Energia para debater o modelo de exploração do lítio na região do Vale de Itionha e suas consequências futuras para os municípios. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da comissão 39.31.2019. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o modelo de exploração do lítio no Vale de Itionha e suas consequências futuras para os municípios. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da comissão 43.27.2019. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 6 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Araçuaí, para debater a forma como a Copasa vem prestando serviço nas cidades onde a captação de água é feita, no Rio Araçuaí. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Queremos registrar também a presença da deputada Ione Pinheiro a esta comissão e do deputado Fernando Pacheco nesta comissão. E agradecemos aí a colaboração para que possamos viabilizar a aprovação destes requerimentos. Requerimento de número 4.334.2019, de autoria do deputado Tito Torres, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Aricanduva, para debater a regularização fundiária urbana e rural nos municípios mineiros. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.220, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que requer, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a população do município de Itaúna, pela passagem do aniversário de 118 anos daquele município, comemorada no dia 16 de setembro. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.086, de autoria do deputado Jean Freire, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o sistema de tratamento de esgoto no Vale do Jequitinhonha. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Tem mais um requerimento. Eu vou passar para a deputada Ione Pinheiro, para que ela faça a leitura do requerimento, que é de minha autoria e também da autoria da deputada. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputados. O presente requerimento visa que sejam encaminhadas a MAM, Associação Mineira de Municípios, ao Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Minas Gerais, SEBRAE, e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão, que teve, por finalidade, debater os objetivos do SEBRAE, em relação ao empreendedorismo econômico para os municípios, para conhecimento. Em votação, os deputados e deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecemos, deputado Marquinhos Lemos, deputada Ione Pinheiro, mais um requerimento de número 4.244, de autoria do deputado Zé Reis. É o deputado que este subscreve nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda em Belo Horizonte e ao superintendente regional da Fazenda de Montes Claros, pedido de informações sobre a falta de nomeações de servidores designados para administração fazendária no município de Januária e se há possibilidade de encerramento das atividades naquela localidade. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sim, presidenta. Com a palavra, deputada Ione Pinheiro. Primeiro, gostaria de agradecer a V. Exª, a todos os deputados e a equipe desta comissão referente à reunião do SEBRAE. Foi um sucesso. E colocar para a senhora que o SEBRAE já está fazendo visita em loco nos próprios municípios. Então, os municípios estão muito satisfeitos desta parceria. Então, gostaria de apresentar também um requerimento, no mesmo sentido que foi feito do SEBRAE, que nós convidássemos tanto a EMATER, como o IMA, o EPAMIG e o sistema OSENG, para também que viesse até esta comissão, que nós convidássemos os municípios para ver essa integração, ficar uma coisa mais perto dos municípios, os municípios terem a oportunidade de ter o atendimento. Então, gostaria de passar as mãos de V. Exª. Permite uma parte, deputada? Claro. Inclusive, a maioria dos municípios tem um escritório do SEBRAE, escola do SEBRAE. Tudo isso podia convergir para esse momento que vai dar sequência à audiência que teve, que foi um sucesso, parabenizo pela iniciativa, e eu acho que isso pode crescer a ponto de nós colocarmos o SEBRAE mais ao alcance dos municípios e o município também não perder de vista o que o SEBRAE pode ofertar. Então, é muito interessante, eu conto com o meu gabinete para ajudá-la no que for preciso, eu acho que essa comissão estará dando um salto para o empreendedorismo e o setor público tem que ter conhecimento do empreendedorismo, das questões negocial, nós precisamos sair dessa situação de estagnação e o único jeito é pensar no desenvolvimento, mas, antes do desenvolvimento, nós temos que ter o crescimento econômico, que a gente não atinge o desenvolvimento se não tivermos crescido antes. Então, eu acho essa ideia brilhante de dar sequência, continuidade, quem sabe depois até o presidente da casa manter um momento de reunião convergindo, tudo que foi discutido junto aos órgãos maiores que envolvem o comando do SEBRAE para ter essa parceria diária. Parabéns, deputada. Presidenta, com a palavra, deputada Ione Pinheiro. Deputado Fernando Pacheco, só completando também, deputado Rosângelo, o SEBRAE esteve aqui, essa semana aqui também, e eles gostariam de ver se essa comissão não estaria propensa a promover mesmo um seminário, um fórum maior, ou mesmo uma frente parlamentar. Então, eu gostaria também de trazer essa ideia para ser discutida entre nós, porque, quando a gente fala em SEBRAE, em Governador Valadares, Divinópolis, cidades onde o polo comercial é forte é uma coisa, mas falar em SEBRAE, para a gente levar um SEBRAE para Ladainha, para Gonzaga, que tem baixos índices de desenvolvimento econômico, baixa mesmo capital, como diz, financeiro, é bem diferente. Então, eu gostaria também de deixar essa ideia, essa proposta do SEBRAE, que eu acho que só tem que acrescentar, ajudar o desenvolvimento dos nossos municípios mineiros. Obrigada, presidente. Muito importante, deputada Ione Pinheiro, a sua apresentação do requerimento e a apresentação aqui também das ações que poderão ser incorporadas nesta comissão, para que possamos trabalhar o desenvolvimento econômico dos municípios pequenos. é preciso encontrar ações, de fato, que os municípios possam realmente ter um desempenho ainda melhor. E o órgão SEBRAE, ele está oferecendo, isso é que é importante, está oferecendo para trabalhar nos municípios menores. E o que tem de cartela de serviços do sistema é muito grande. Então, que nós possamos aí trabalhar essa integração, comissão, municípios, que a Assembleia Legislativa, os municípios e também o SEBRAE, e trabalhar também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado. Essa integração é que juntos nós podemos encontrar novos caminhos para que os municípios possam ter alternativas de apresentação de ações para os nossos mineiros, a população que tanto clama requerimento da deputada Ione Pinheiro. Vamos colocar em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.